Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? A aula de hoje é sobre filosofia. Corre lá, pegue o livro, abre na página 266-266-266 e pegue o estojo para dar pausa no vídeo, eu estou esperando vocês. Pois bem, a aula de hoje vai ser atitudes na roda de filosofia. Quando a gente estava na sala de aula, a gente sempre fazia uma roda de conversa para a gente explanar e conversar sobre tudo o que havia no nosso material de filosofia, que retratava muito isso. Ouvir mais, falar menos, respeitar a vez do colega, ouvir a opinião do colega, respeitar também como o colega deve respeitar as nossas opiniões, o que a gente pensa, o que a gente gosta. Isso aqui é muito importante. Então, aqui tem assim, a roda de filosofia é um momento importante para vocês, seus colegas, dialogarem, falarem, se comunicar sobre muitos assuntos. Para que a roda aconteça, é preciso que todos tenham algumas atitudes como aqui embaixo nós temos alguns balões, seis balões, indicando seis coisas muito importantes para que essa conversa, ela seja agradável. Igual aqui a nossa aula da semana passada da corujinha, que dá a dona raposa, que procurou um lugar, lembra? E achou para dialogar o grupo das corujas? Pois bem, vamos ver quais são esses seis balãozinhos aqui que falam seis coisas muito importantes. O primeiro é, ouve. O segundo é, respeitar outras opiniões. Por exemplo, seu coleguinha gosta de sorvete de chocolate, você não gosta, você gosta de morango. Mas, seu colega não é obrigado a tomar o sorvete de morango só porque você gosta. Do jeito que ele quer tomar o sorvete de chocolate, ele toma. E do jeito que você quer tomar o seu sorvete de morango, você toma. Você respeita ele e ele, ele respeita. Porque ele gosta de algo diferente de você. Tá? Ó, outra coisa, ó, pensar antes de falar, dialogar, falar, se comunicar, falar na sua vez. Na hora que a gente está lá numa roda de conversa, o coleguinha, né, está lá falando, aí está lá Felipe, né, Felipe está lá. Aí eu vou e corto o Felipe, falo na vez dele. Eu estou legal? Eu estou certa? Não estou, né, porque eu tenho que esperar a minha vez, né, e olhar para os colegas. Uma coisa que Gabriel, né, Gabriel? Gabriel sabe. Por quê? Porque quando tinha as rodas de conversa, todo mundo ficava prestando atenção e olhando no olho do outro coleguinha, ouvindo aquilo que ele tinha para passar. A ideia dele é o que ele achava das perguntas que eram feitas, não é? Então, pronto, aqui tem seis atitudes que são muito importantes na hora que a gente vai fazer a nossa roda da filosofia. Na página 267, temos assim. Uma amiga para dialogar. Quem é essa amiga? Lembra que me tinha deixado três nomes? Olha as mensagens que eu recebi no WhatsApp, tá? O nome da nossa coleguinha aqui é... Exatamente. O nome da nossa coleguinha aqui, quem ganhou foi... Amorosa. Ela que ganhou, tá? Então, o nome da nossa coleguinha é amorosa. Da nossa coruja, da nossa salinha, tá? Então, aqui nós temos uma amiga para dialogar. Uma amiga para conversar. Você encontrou uma nova amiga, que sempre o ajudará a ter uma boa conversa na roda de filosofia. Ela auxiliará você e seus colegas a aprenderem muito, a conversarem sobre perguntas que ajudam a pensar e saberem mais coisas sobre o mundo. Os filósofos dizem que a coruja é a melhor amiga do saber. Quando dialogamos, nos tornam os amigos do saber. Utilizamos a conversa para nos ajudar a saber mais do mundo e sobre as pessoas ao nosso redor, tá? Como quando estamos com um amigo, o que sabe é muito divertido, né? O saber também pode ser muito divertido. Nos faz rir, brincar, pensar e aprender juntos. Vocês lembram de uma aula de filosofia que a gente teve, que a gente encontrou grupos pequenos na sala sobre rodas de brincadeiras, de cantigas de rodas, você lembra? E até aqui, conheceu músicas que eu não conhecia. Então, naquela roda de brincadeira, que foi uma roda também do saber, a gente aprendeu músicas que a gente não conhecia, a gente reviveu e relembrou músicas que a gente conhecia, que a gente já sabia cantar. Então, naquela roda de brincadeira, naquela roda de canções, a gente acabou aprendendo, a gente acabou dialogando. Então, naquela roda, a gente riu, a gente brincou, a gente fez a gente pensar e a gente cresceu por aprender algo novo, né? Fora que a gente utilizou aquelas atitudes, né? Ouviu, esperou a vez de falar, todas aquelas alinhas a gente utilizou. Então, mais à frente, nós temos com a lupa na mão. E aqui nós temos três perguntinhas aqui. Essas perguntas, vocês vão precisar da ajuda do papai ou da mamãe, tá? Então, essa daqui também, só a número um, dois e três, ela vai ser para casa, tá? Não esqueça. E tem assim, ó, converse com seus familiares e peça que eles respondam as seguintes perguntas. Número um, sobre o que você mais gosta de saber e por quê? Os meninos podem gostar de futebol, podem gostar de música, podem gostar de algum instrumento musical, podem gostar de brinquedos. Então, eles vão responder e vão responder o porquê. Vocês, as crianças, vão entrevistar, vocês vão fazer uma pergunta a um adulto, tá? Então, por isso que eu estou falando que isso aqui vai ser uma tarefa indicada. Vocês vão perguntar. Mamãe, papai, irmã, por favor, me responda aqui essa número um. E você vai lá, com a ajuda de um adulto, né? Vai conseguir escrever, tá? Não esqueçam que é na cursiva, tá? Número dois. Como você faz para descobrir algumas coisas que não sabem? Por exemplo, você quer muito aprender sobre como aprender andar com esse quadro sem rodinha. Lógico que a gente consegue mais na prática. Mas será que a gente procura a ajuda da mamãe, do papai, para saber como eles conseguiram? Quando a gente quer saber onde fica a casa de um coleguinha, será que a gente liga? Será que a gente faz uma pesquisa na internet? Como é que a gente faz? Né? Então, você vai perguntar para alguém e essa pessoa também vai responder aqui para vocês. E a terceira pergunta é... O saber é importante para você porque você vai fazer essa pergunta para a pessoa e a pessoa também vai responder, tá? Então, são essas três questões aqui que vocês vão entrevistar alguém e essa pessoa vai ter que responder essas questões, tá? Agora, virando o nosso livro, na página 268, nós temos a palavra... Vamos lá? Vamos lá, Ian, junto comigo, tá? Tá dando para acompanhar, Ian? Espero que sim. Então, aqui, ó. A palavra filosofia. E aí, Jônatas? Sabe o que é? Espero que sim, ó. Mas, se não souber, não tem problema o que a gente vai aprender agora. A palavra filosofia significa ser amigo do saber. Com a filosofia, procuramos sempre resolver nossas curiosidades. Fazer perguntas, conhecer mais sobre o mundo e aprender coisas novas. Por exemplo, quando a gente queria saber sobre a feira do escândalo, aí a gente estava sendo amigo do saber, porque a gente procurou saber como era, conheceu, tá? Fez a feira, reproduziu. A gente tanto foi buscar atrás como era que fazia, o que era que precisava, como que executava essa feira do escândalo, lembra? Então, naquele momento ali, a gente sempre foi amigo do saber. Então, tem aqui, ó. Ao participar de uma roda de conversa, você estará se aproximando da filosofia como? Nós temos aqui, ó, quatro pontos. Se torna o amigo do saber. Sair da roda sabendo alguma coisa nova. Quando a gente para para ouvir o nosso colega, a gente acaba aprendendo algo novo. Quando a gente fizer novos amigos nessa roda do saber. E apresentar ideias interessantes. Lembra que lá nas seis balões que tinha de atitudes, tinha um lá que era ouvir. Quando eu escuto o meu colega, eu acabo aprendendo mais. Por quê? Porque eu estou prestando atenção naquilo que ele está falando. E se encaixa nisso aqui, ó. Tá vendo? A partir do momento que eu escuto, eu tenho, eu entendo o que o meu colega falou. Eu sujo novas ideias na minha mente. E aí, ó, eu apresento ideias interessantes na hora da roda. Porque um assunto puxa o outro, né? Uma ideia vai puxando a outra. Tá? E mais abaixo, nós temos as seguintes... As seguintes perguntas. Que essa vai aqui também, com a lupa na mão, para responder. Vocês também... Vai, ó, precisar da ajuda do familiar. Então, nós temos quatro perguntas. Primeiro, uma coisa que você aprendeu com o seu amigo, tá? Vocês vão fazer com a ajuda do familiar de vocês. Vocês vão responder. Mas, tia, eu posso... Eu tenho que perguntar ao meu pai. Tenho que perguntar à minha mãe. Não. Quem vai responder é você. Tá bom, Maria Fernanda? Maria Fernanda vai responder, tá? Isaac vai responder. E vocês vão... A mamãe, os familiares. Quem tiver pedido, você vai ler apenas a escrita, tá? Aí, você vai me responder. Uma coisa que você aprendeu com o seu amigo, na sala de aula. Diga uma moça. Você vai lembrar e vai colocar aqui. Uma coisa que você ensinou o seu amigo. Você vai escrever aqui. A conversa mais interessante que vocês tiveram. Vocês vão colocar aqui sobre qual foi o assunto. E aqui. Vocês são amigos do saber por quê? Lembrando, o amigo do saber é aquele que para para ouvir. Aquele que dá ideias interessantes. Aquele que tem curiosidade. Aí, você vai colocar aqui. Se você é e o porquê, tá? E só para deixar para vocês uma leitura com o papai e com a mamãe. Para vocês saberem quem foi Sócrates. Tá? Na página 269. 269, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.